Música 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 Vá, gris, vá, bem vindo ao vídeo Aqui quem fala de Jansar 200 Com sua nova skin do Anti Venom Esse aqui é Esse aqui é um Venom do Pin Não tenho certeza Esse aqui é um Novo, será que vai acontecer no canal aqui Jansar mostra os mods Se eu conseguir fazer os mods É claro Esse aqui é o mod da lua Vou mostrar pra vocês o que Acontece esse mod Montar aqui a nossa Espaçonave Ah, antes não, vou mostrar pra vocês Vai ter roupas Aqui tem os itens, se não quer ficar Isso tudo tem tudo no No fórum Então não vou mostrar aqui Que é só ler o fórum Muito fácil, rápido e básico Mais rápido que eu mostrar, é claro Um, dois, três Um, dois, três Aqui em cima Aqui tu bota o bloco comando frente E, calma aí Tem que pegar uma picaeta Um, dois, três Acho que não vai negar Que esses detalhes Porque Um aqui Dois itens Aqui Vamos botar no game mode set Aí galera Pra gente melhor tentar com a roupa Nos lábios baixos Chega nos baixos galera Tem aqui Ele pula mais alto Não tem monstros, nada É só morte simples E tem essas pedras aqui Que quando a gente voltar pro mundo Normal A gente vai ver o que acontece com elas Quando a gente Bota elas no final Outra coisa que eu disse que é O O gelo Deixa eu dar uma quebrada aqui Ele vem em box, não vem em água Tem algo comum Disso pra vocês Mas toma dano E Tomou Fácil Fácil Vamos pulando Somos os primeiros Minecraftianos a pulsarem na lua Tinossauras Hum Então estamos aqui na terra Opa Coloca aqui Eu ouvi mano Então galera Antes de mais nada Eu queria Olha Ficou uma É Eu queria dar os avisos O canal vai ficar fora do ar durante umas duas semanas Hum Acho que é duas semanas Por isso estou viajando pra casa da minha irmã Não sei quanto volta Acho que umas duas semanas Seu canal vai ficar fora das duas semanas Esse eram os avisos E aí galera Aqui o túnel na lua virou Barra de ferro Então Esse é o Minecraft O Mon mods Do Minecraft Quero só mostrar aqui pra vocês Ahn É isso Só desse mod Eu acho Não tem nenhum mob ainda Tem nada de mais Só sem ser esse ali Se quiser a gente vai gravar todos os nossos 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 Modos Que eu mostrei pra vocês Opa Cai E Sem mais vídeo por aqui galera Tirando a sua roupa e dar tchau pra vocês Então galera É isso E até o próximo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri